Segura o chute, segura o chute, dá a cabeçada Vai! Vai carai, mata o bicho tio Segura o chute, ele vai soltar um fogo aqui Segura Viu, ó, tem que ir pros caras também, ó Segura em cima deles Vai aí Põe pro outro lado, vai pro outro lado Cuidado, já se mata, põe pro outro lado, vai embora Vai lá pra lá, põe pro outro lado Mano, o que é isso aqui? Pega aquele negócio vermelho, deixa eu começar daí Vai lá aquele negócio vermelho logo Descansa nele Vai pra frente Ó, agora é o seguinte Ó, vai aparecer Com o controle dentro Tem um botãozinho no meio, no controle? Tem um botãozinho no meio, olha lá Esse, olha lá Esse botão no meio aí, ó Você vai apertar ele, ó, vai soltar, vai jogar nas plantas, vai Segura isso do meio, sobe Não, aqui ó No grandão, bem no meio do controle Ó O quadradão, posso ver? Aí, aperta isso aí Aperta, aperta o dedão Vou colocar seu dedão já perto Tira isso aqui, ó Aqui, ó